Aquela música, pergunto para o marinheiro, o que te ensinou a nadar, se foi o tom do navio ou foi o balanço do mar? O que essa vida de navegante te ensinou, marinheira só? Eu acho que o que eu mais aprendi foi que eu nunca estaria pronta. Que o estar pronta era apenas estar pronta para lidar com os problemas para os quais eu não estava. Para resolver problemas para os quais eu nunca tinha sido preparada antes. Era só assim. O barco também nunca estaria preparado o suficiente. E assim, aos poucos eu fui encontrando problemas que eram tão diferentes do que eu poderia ter previsto. Que eu tenho certeza que se eu soubesse antes de partir, que eu encontraria esses problemas, eu nunca teria partido. E eu nunca teria descoberto que eu era capaz de resolver esses problemas que foram aparecendo. E agora que você partiu, valeu a pena ter partido? Agora que eu estou aqui no seu programa, com esse cabelo de babyliss e essa maquiagem, eu acho que está tranquilo. Valeu a pena. E qual vai ser a próxima partida? Agora eu quero levar meu barco para Paraty. Então temos aí a costa do Brasil para fazer. Pode parecer tranquilo para alguém que atravessou o oceano, mas a distância entre Recife e Paraty é quase a mesma que há entre Cabo Verde e Recife. Que menina corajosa, hein? Eu não parei de ter medo, do começo até o fim. Sim, estou vendo. Você não parou de ter, mas não parou de encarar. Não parou de ter. Não parou de ter. Não parou de ter.